A Clínica Oral Nódica é uma clínica que eu venho até para sofrer algumas necessidades de alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga encontrar em muitos contatos. Que possam vir nos visitar, terão os contatos da clínica e estamos à nossa espera. Oral NET, a solução para a saúde de qualidade. Olá minha família, boa tarde. Eu vou ser o irmão Leo, Leo Black Chain no Instagram. Estou aqui para anunciar uma boa nova. A WP Fitness Store está aberta com bons produtos, novidades, bom preço. Temos aqui o nosso Mass Gamer, hiperbólico. Já peguei a minha garrafita d'água. Temos o Chefe. Temos aqui o Fast Grow para apimentar um bocadinho. Vem conhecer, já. Dá ver com a gente. Braço. Final dos Reis de Rompimentos de 2024. Eu sei que todo mundo estava ansioso para ver esse clássico, com dois gladiadores que ao longo das suas trajetórias deram o melhor de si e nos proporcionaram momentos incríveis até chegarmos a grande final dos Reis de Rompimentos. Kanga Ji vs. Mil Gigas. A tão aguardada final dos Reis de Rompimentos de 2024 trouxe um cartaz repleto de clássicos e expectativas altíssimas. Tivemos batalhas emocionantes como Salomão Rei vs. Naruto, Paisão vs. Máfia, além da tão esperada batalha entre Babalux vs. Hydra, que infelizmente não aconteceu. Mas o destaque da noite ficou para o duelo final entre Kanga Ji vs. Mil Gigas. A tão esperada final da T11. O primeiro ronde do Mil Gigas. O Mil Gigas começou dope. De antemão já era previsto que ele tinha o Kanga Ji e o público como adversário. Mas não é que o público foi lá para dificultar. Mas o público estava mais quieto quando ele rimava, diferente quando o canalha pegava no mic. Mas porém, o Mil Gigas não deixou-se intimidar. E em termos de barras, tivemos o Mil Gigas pouco impactante. Isso no primeiro ronde. As barras não tiveram aquele impacto, aquela criatividade que ele nos acostumou. Não foi tão criativo. Não teve tantas sequências insanas de barras atrás de barras. Mas o nível de escrita, conteúdo lírico, ênfase nas barras, estava lá. Porém, não teve muito impacto nas suas barras. O primeiro ronde do Kanga Ji. O canalha começou dope. Quando pegava no mic, o povo já dava aquele retorno positivo. O pai diesel já influenciava com seus montes de dinheiro. Mas porém, a nível de barras, o canalha foi pesado. Foi louco no seu jeito. A nível de lírica, nesse primeiro ronde, o canalha soube interpolar bem as suas rimas. E dar aquela dosagem lirical que varia das fãs e pãs a duplos e as insanidades. O Kanga Ji esteve melhor no primeiro ronde. E sem sombras de dúvidas que foi superior neste primeiro ronde. Os únicos que podem vir taco a taco comigo são os HDLs da meta, senão o restante vão fugir. Criou uma confusão na tabela periódica, até os elementos químicos não aceitaram reagir. Já no segundo ronde, o mil gigas tentou dar a remontada. Foi um segundo ronde a mil gigas, com mais impacto nas suas barras, com mais criatividade. E claro, mereceu o props da parte do público. Esse ronde, ele foi mais ofensivo em cada linha e cuspia com mais afirmação e impacto. Teve um segundo ronde pesado e de muita qualidade. Mas o segundo ronde do Kanga Ji também não foi mal. O Kanga Ji entrou no segundo ronde com a mesma velocidade, mas com menos letalidade. Em relação ao primeiro ronde, foi um ronde mais longo de ambas as partes. Os dois tiveram um certo equilíbrio, mas eu senti um pouco mais de impacto nas barras do mil gigas nesse segundo ronde. No terceiro ronde, o mil gigas pareceu-me que acusou a pressão. Ele sentiu que a maré não estava a soprar a seu favor. Não foi um ronde brilhante nem longo. Tive a impressão que ele sentiu que é melhor parar por ali. Não senti as barras nesse terceiro ronde do mil gigas. Foi um ronde fraco, no meu ver, mas porém, vamos aguardar o vídeo oficial para podermos tirar as nossas conclusões finais. Diferente do Kanga Ji, que dando conta dos sinais de seu adversário, aproveitou calibrar mais as barras. Nesse ronde, tivemos um ronde longo, repleto de insanidades, duplos sentidos e muita intensidade da parte do Kanga Ji. Já estava mais calmo, confiante e, claro, aproveitou para fazer um Show Times. Vamos embora, Canadi. Seu cabrão, a tua caneta não esgotou tinta, perdeu peso, fez lipo-aspiração. Este é o monótono, não dá que você inovar, no vídeo vai ver os teus passos fora do jogo. Este é avançado pela população. Numa arena de guerra, eu trouxe paz para limpar o lixo desse cabrão. Você todos são meus filhos, vos matam dentro das barras. Isso não é batalha, este é punheta na prisão. Ele é pago a gassosa para ganhar. Todo mundo consegue perceber. Se gostas tanto de Coca-Cola e Fanta, e o que te trouxe aqui é o quê? A vida é um jogo... A vida é um jogo de cartas. Se não meter as pintas certas, vais perder. Enquanto tu trufas com o as de copa, eu ligo na polícia para os pires virem te prender. Só você que é um insano. Não vai entendendo o vídeo, apoia, mas vai entendendo o vídeo. Só você que é um insano, só você que é um maluco. É só ele que rima bem. Tá bom. Me ensina, também quero aprender. Já que te sentes o maior instrutor da liga, pega nas regras da turma e menstrua você. A batalha da grande final foi uma batalha boa. Não foi a melhor final de sempre. Por acaso, ainda não foi essa. Mas foi uma final boa em que ambos os gladiadores deram o melhor e sim. Pelo conteúdo que ambos apresentaram e pela qualidade das barras, foi notório que o Kanga Ji foi o justo vencedor. Teve mérito na grande final. Já agora, fazendo uma retrospectiva de sua participação na temporada, foi muito regular e esteve muito acima da média. Concluindo, teve uma excelente temporada de uma forma geral. Foi o justo vencedor sem contestação e levou o prêmio de 5 milhões de Kwanzaas. 5 milhões de Kwanzaas. Deixa-me já agora enviar os meus abraços ao novo rei. E já agora, é uma obrigação vir defender o título na próxima temporada. Assim foi a história dessa grande final dos reis de rompimentos de 2024. Que teve uma excelente organização, casa cheia e já agora props para todos envolvidos. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Já agora, se você gostou, deixe o like, ative as notificações, partilhe este vídeo e fui. A clínica oral meu é de pé, é uma clínica que eu venho ver para suprir algumas necessidades para alguns pacientes. Eu preciso de um atendimento de qualidade e um atendimento que dificilmente você consiga encontrar. de muitos consultores, possa vir nos visitar, terão os contactos da clínica e estamos à nossa espera. Oralmed, a solução para a saúde de qualidade. Olá minha família, boa tarde. É o vosso irmão Leo, Leo Blacksheim no Instagram. Estou aqui para anunciar uma boa nova. A WP Fitness Store está aberta com bons produtos, novidades, bom preço. Temos aqui o nosso Mass Gainer hiperbólico, já peguei a minha garafita d'água. Temos o Sheik, temos aqui o Fast Grow para apimentar um bocadinho. Vem conhecer, já? Dá ver com a gente. Um abraço.